Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Thaís Perdigão e vim pra mais um vídeo de resenha. E hoje nós vamos resenhar estes marcadores lindinhos da BRW, linha Evoque, tá? Então, a Evoque tem lançado muitas coisas bacanas nesses últimos dois anos. E eles lançaram marcadores artísticos, como todo mundo, né? Entraram na onda. Vem nessa caixinha de plástico. Aqui atrás só fala dual marker, 48 cores, composição desse plástico. E vem falando as espessuras da ponta e de onde é a fábrica, enfim. E é feito na China, como a gente sabe. Então, eu ganhei esse kit de 48 cores e não vou demorar muito na resenha, porque eu quero que fique um vídeo curto, tá? Então, vamos direto ao ponto. Vou pegar aqui um marcador. Bom, gente, ele tem um corpo triangular, o que já é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. E me agrada muito, tá? Porque é gostoso pra pegar, é confortável, tá? Essa é a palavra, é confortável. E ele tem aquela numeração e nomes de marcadores realmente fabricados na China, mais baratos. Igual o da CIS, da Touch Cool, da Touch New. São os mesmos nomes e as mesmas cores, ou cores muito similares, tá? É dual tip, como sempre. E olha que legal, ele tem um grip aqui na ponta pra, acho que o dedo firmar na hora de tirar a tampa, tá? Então, eu achei isso muito legal. Então, ele tem o lado bullet, que é aquele formato de bala, que é duro, tá? Não é brush. E tem a bordinha cinza aqui pra tá ajudando a identificar mais rápido, sem você precisar tirar a tampa. E do lado de cá tem a Teasel Tip, né? Que é aquela chanfrada, que parece um marca-texto, bem grandinho, inclusive. E no corpo da caneta não fala o nome, a cor é só na tampa mesmo. E vem escrito BRW Evoke. Só isso. Branco, bonito, chique, clean. Adorei. Como sempre, é um marcador à base de algo, como a gente já conhece. Eu vou fazer um swatch pra vocês aqui daqui a pouco. Só queria mostrar pra vocês se ele mistura bem, enfim. Porque, no mais, vocês vão ver as cores, vocês já sabem como funcionam. Então, tem muito o que falar, né? O preço dele é muito bom. Então, deixa eu pegar dois tons aqui. Ai, desculpem pelo barulho. Eu vou pegar dois tons pra vocês aí, pra gente tá fazendo uma misturinha. E eu vou começar do mais escuro pro mais claro. Que no meu caso aqui é o 98, que é o Chutsnut Brown. E eu vou usar essa ponta chanfrada, tá? Espero que vocês consigam ver. Tô usando um papel próprio pra marcador. Então, ó, eu vou tá passando aqui a minha cor mais escura. E aí, eu vou vir com um tom um pouco mais claro. E vou dar continuidade aqui na passagem, ó. Eita, tampinha difícil de fechar. Esse papel demora um pouquinho a secar. E aí, eu vou vir com um tom aqui mais claro. E vou continuar ali a nossa mistura. Vocês tão vendo que sem muito esforço ele já misturou legal ali. Então, eu vou voltar com o meu tom do meio pra suavizar ainda mais essa mistura aqui no meio. Tá? Volto com o meu mais claro. Ó. Volto com o meu mais escuro aqui no começo. Se eu quiser, eu posso até colocar um preto. Vocês podem ver que as três cores se misturaram muito bem. Tá, ó. Olha que perfeito. Tá vendo? Fica exatamente como uma ponta pincel? Não. Tá? Não fica exatamente igual. Mas dá pra ser feito. Ok? Deixa eu pegar aqui pra vocês outras cores. Eu vou pegar aqui. E, gente, obviamente, se vocês querem fazer uma coisa, né, é... Funcionar aqui um blender também, independente da marca, vocês têm que pegar cores da mesma família, tá? Pouquíssimos marcadores fazem mistura de cores totalmente de famílias opostas e ficam perfeitos. Sempre vai ter uma marquinha de leve. Mas, quando vocês pegam cores da mesma família, isso facilita muito. Porque eles têm a mesma base de pigmento. Então, vocês podem fazer esses movimentos, assim, de ir soltando também, tirando a força da mão na hora que chega na divisão de cores, ó. Pra... Tá suavizando ali... A transição de uma cor pra outra. Então, vocês estão vendo que eu consegui também com um pouquinho marcado, mas deu certo. Eu acho muito engraçado esse turquoise blue, porque ele é realmente um verde água, um azul piscina. Mas... Aqui, na tampa, tá vindo como se fosse um verde grama, gente. Eu tô achando isso muito engraçado. Esse povo, quando inventa de errar na cor do... Errar no nome da cor, eles erram feio, assim, mesmo. Tipo, uma cor não tem nada a ver com o nome que ela traz. Ó, então, eu já vim aqui e misturei essas duas cores. Vou dar uma escurecida mais escura novamente, porque a clara acabou pegando um pouco ali. Volto aqui no meio, dou uma trabalhadinha. Ó. Posso passar em cima do escuro também e vim trazendo pra ficar mais suave ainda ali na transição. E acaba que dá pra fazer a transição, gente, ó. Não é tão fácil como se fosse uma ponta brush, mas é totalmente possível. Eu dei uma pesquisada, esse kit de 48 cores tá na faixa de 210, 230 reais. É muito barato, vale muito a pena, tá? Em vista de você comparar outros kits de 48 cores por mil reais. Então, assim, daqui a um tempo vocês ficam ninja em fazer blend e tal. Indico esses marcadores, indico demais. Agora eu vou deixar vocês com o swatch, né, das cores. Eu vou passar todas as cores no papel. Depois eu vou fazer um teste em cima de canetas nanquim pra vocês verem se borra ou não. E no fim, um desenho. Não saia daí. Então, não saia daí. Amém. Então, gente, voltei e agora eu vou trazer pra vocês um teste que eu ainda nem fiz, não sei se vai dar certo ou se vai dar errado, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Esses marcadores mais baratos, geralmente, vocês podem ver que a numeração deles, esses números e esses nomes, se vocês colecionam marcadores tanto quanto eu e tem uma grande variedade de marcas, vocês vão acabar notando que os nomes são os mesmos. Então, eu vou pegar uma aqui pra você, ó, porque é tudo fabricado na China, gente. Então, várias companhias, várias marcas pagam uma empresa lá chinesa pra fazer. É a mesma tinta, o mesmo nome das cores, a única coisa que muda, às vezes, é a embalagem, nem sempre também, né? O formato, igual esse aqui é triangular, esse aqui é redondo, esse aqui é quadrado e esse aqui é oval. Mas, ó, o nome e o número das cores são todos os mesmos. Vamos ver se no papel é a mesma coisa? Aqui eu tenho um Seasgraf Dual Brush, tá? Seis, Vivid Pink, todos são Vivid Pink. Esse é um Touch Cool, foi um dos meus primeiros marcadores da China. Esse é um Touch New, cadê? Aqui, um Touch New também, da China, comprei no AliExpress. E esse é o que a gente tá vendo hoje, que é o da BRW Evoke, a linha Evoke, número 6. Então, vamos passar no papel aqui pra gente comparar se são as mesmas cores. Vamos começar pelo da Evoke, que já tem aqui, mas vamos colocar ele aqui, ó. Pra ficar bem pertinho a comparação. Esse foi o da Evoke, esse pinkzão aqui bem forte, né? Vou pegar agora o da Cis, vou usar o lado Tis e o Tipo também, tá? Pra ficar tudo certinho. Ó, já tem uma leve diferença. O da Cis é mais neon, vocês conseguem ver? É pouca diferença, vocês podem ver que é tipo o mesmo tom de rosa, mas ele é mais neon, um pouco mais claro. E mais vibrante. Agora, vamos pegar o da Touch New, que é esse aqui. Ele já parece idêntico ao da BRW. Olha lá, o terceiro e o primeiro se parecem agora demais. O do meio tá mais claro, mas esses dois aqui são a mesma cor. E vamos ver esse Touch Cool aqui, que eu tenho há quatro anos, esse marcador. Ele já é uma variação um pouco diferente. Os outros estão, depois que estão secando, ó, não sei se vai acontecer com ele, estão puxando pra um rosa mais fechado, quase roxo. E ele ficou rosa, rosa neon mesmo, tipo rosa, rosa pink. Mas, pra quem não entende muito de tom, de marcadores com nomes diferentes, tá? Eu tenho de várias marcas porque eu faço coleção. Então, né, colecionador a gente quer ter de todas as marcas. Mas se for olhar, não tem necessidade porque são cores ou idênticas ou extremamente parecidas, que não vai afetar o resultado final. Tá bom? No mais, são tintas de qualidade, são cores bonitas, vibrantes. Não passou pra folha de baixo porque eu usei papel específico de marcador, aquele XL Marker da Canção, tá? E é isso. Não esqueça de se inscrever, de deixar um like. E agora eu vou tentar fazer um desenhinho pra vocês, só usando os marcadores da BRW, tá? Pra gente ver aí como eles ficam num desenho. E agora eu vou tentar fazer um desenho. E agora eu vou tentar fazer um desenho. E agora eu vou tentar fazer um desenho. E aí E aí Bom, gente, esse é o resultado final, tá, do desenho Esse aqui é uma suculenta O desenho não ficou muito bom, eu fiz tudo com muita pressa Porque o dia tá muito corrido e eu não podia gastar muito tempo no desenho Acabou que eu gastei muito tempo nisso aqui e ainda não ficou nada do que eu queria Mas o que importa aqui é mostrar pra vocês o marcador E, ó, vocês estão vendo isso aqui? Um verde super escuro pra esse verde super claro, sem um tom intermediário E como ficou delicada essa passagem de cor Aqui, vocês podem ver que eu fiz isso novamente aqui Que eu fiz aqui embaixo Enfim, eu fiz em vários lugares Se vocês quiserem, eu acho que vocês viram no vídeo Mas quem não entendeu o que eu fiz Se vocês quiserem um vídeo só com dicas de truques de marcadores Né, eu posso fazer pra vocês Esse desenho eu fiz inspirado nesse livro aqui de plantas que eu tenho, tá Então eu inspirei nessa suculenta aqui pra fazer Então eu olhei o brilho mais ou menos E foi isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham decidido se acham que vale a pena ou não esses marcadores Por mim vale demais Ainda mais pelo preço, tá E é isso Não se esqueça de se inscrever De deixar seu like, um comentário E até a próxima semana Tchau